Olá pessoal, mais um vídeo especial para vocês hoje, estamos se aproximando do cruzamento da Vida Cuiabá com a Avenida Tranquedo Neves Você já vê aí uma grande mudança, tem uma rotatória já aí, que antigamente tinha aqui um sinal A gente vai filmar para você desde aqui do cruzamento da Cuiabá com a Tranquedo Neves até o Viaduto Você vai ver como está aí a duplicação da Avenida BR-163, nossa famosa Santarém Cuiabá aqui em Santarém Você vê que tem aí já uma grande mudança, o trânsito está muito intenso em Santarém A gente vai filmar para vocês todo esse percurso, vai ver como está já aí, tá? Você que está aí nos acompanhando vai ver como está Santarém já hoje É um grande fluxo de veículo, muitas carreiras chegando em Santarém durante todos os dias Então isso aí já requer aí vários cuidados aí no trânsito, com certeza Isso aqui é o trecho que foi já pavimentado recentemente, pessoal Vai ser feito aqui uma proteção no meio, né, para os veículos não atravessar de um lado para o outro Somente nas rotatórias, já são três, já tem nesse período aqui da Cuiabá com a Tranquedo Neves até lá no Viaduto Tem aqui essa rotatória da Avenida Tranquedo Neves, tem outra na Moaçara E vai ter outra lá já próximo o nosso terminal rodoviário, né Então são três rotatórias para a pessoa fazer o retorno Então se você entrar aqui na Cuiabá na Tranquedo Neves, você vai só poder retornar lá na Moaçara, né Logo logo vai ser fechado aí o meio, né, feita a contenção E com isso só vai poder ser feito o retorno nas rotatórias, né, dando mais segurança aí para o trânsito com certeza A gente vai filmar para vocês até lá no Viaduto Esse trecho até na Moaçara não foi feito a contenção no meio ainda, mas com certeza vai sair, né Porque a outra parte lá foi feita Para dar mais segurança aí para os condutores que estão trafegando na Vida Cuiabá aqui dentro do trecho urbano de Santarém, né A duplicação aqui da BR-163 no trecho urbano de Santarém é um projeto bem antigo, né Eu lembro que nos anos 90, eu trabalhava vendo picoléla no Zequincol Já tinha esse projeto, na época as pessoas que moravam ali às margens da BR Foram notificadas para afastar seus comércios, né, suas casas Recuar para poder abrir espaço para a BR-163 Então já tem mais de 30 anos que tem esse projeto aí E graças a Deus agora está saindo aí, né pessoal A gente fica muito feliz, é um dos vídeos que eu gosto de estar postando para vocês Mostrar aí o desenvolvimento de Santarém Que Santarém cada dia está crescendo um pouco mais Você vê um grande desenvolvimento na cidade de Santarém E isso é muito bom com certeza, né Estamos se aproximando aqui já do cruzamento da Avenida Cuiabá com a Moaçara Um local que onde tinha aí antigamente uma rotatória aberta, né Que os carros passavam pelo meio Era muito perigosa Teve muito caso aqui de acidente com vítima fatal E após a modificação aí da rotatória para a rotatória fechada, né Ficou bem mais melhor A gente não se vê mais falar aí em vítima fatal Somente em acidente aí de danos materiais Devido aí a velocidade dos veículos, né Que reduz bastante para poder passar na rotatória Então isso aí ajuda a não acontecer acidente aí gravíssimo Então ficou muito melhor, pessoal Então você vai ver como está aí para frente já Depois da rotatória da Moaçara Você vai ver aí uma nova Cuiabá já bem diferente Já com outro visual, agora com duas vias de cada lado E uma proteção no meio, né Uma proteção no meio para evitar aí aquela conversão à esquerda Então os veículos que foram aí na Cuiabá Não rompam demais, mas vem simplesmente para a direita Então isso aí evita muito acidente naqueles carros aí Que não aguardam aí o tempo exato Acaba causando acidente Então aqui não vai ter mais esse problema Devido aí a contenção no meio Então ficou bem mais legal, né pessoal Todo esse trecho da Cuiabá aqui já houve muito acidente aí, né Antigamente pessoas aí perderam as suas vidas devido aí o trânsito Seve um trânsito aqui muito intenso na Cuiabá Hoje aí com certeza vai trazer mais segurança aí Para as pessoas que precisam aqui trafegar aí na Cuiabá Então é isso aí pessoal Um vídeo especial para vocês hoje, né Filme é mãe dele da Avenida Tranqueta do Neves Se vamos filmar até e no viaduto para você ver como está hoje a Cuiabá, né Nosso canal é o canal Santareno, o canal Chaga São Jorge de Santarei Então se você que está nos acompanhando já se inscreva no canal Ative o sininho para mais vídeos Estamos sempre botando vídeo novo aí Mostrando o desenvolvimento de Santarém Nossas praias, nossos pontos turísticos, nossas comunidades As ruas de Santarém Por onde a gente passa a gente vai filmando para vocês, tá bom Um abraço a todos aí Fica até o final desse vídeo Que está muito legal para você assistir até o final Fui, um abraço Fui, um abraço a todos Fui, um abraço a todos é o que é a sua indicação? o que é o que é? o que é a sua pesada? o que é a ela? o que é? o que é? E agora eu vou repetir o vídeo, entendeu? Fizemos... Pra quem vem de lá... Você não. Ah, não é primeiro.